Deus Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achava, mas queria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ou menos um adeus E o povo tá dividindo, falta direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois o jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar O que Ele quer De nós Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus São os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Oh meu Senhor Por favor Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de tudo Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está do teu lado 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 Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá E quando E quando Achar que está Tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança, um novo dia virá Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim 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 Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo E vendo o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Tchururu 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 Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Tu vens E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu, tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Eu sei que nunca me deixou 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 Música 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 Por toda minha vida Música 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 Música